Do Mecânico. Item fundamental e essencial obrigatório para os automóveis. O retrovisor é uma ferramenta muito importante para garantir a segurança do motorista, mas precisa ser bem utilizado. E vem com recursos especiais para garantir que não haja acidentes, nem hajam incidentes envolvendo este item. Quem explica isso para nós é o Jean, gerente de pós-vendas. Jean, muito bom dia. Agora, esses retrovisores, eles são importantes. Primeiro, como é que o motorista deve fazer para ajustá-los logo que entrar o veículo? Bom dia. A primeira coisa que o motorista deve fazer ao entrar no veículo é ajustar cinto e retrovisor. Então ele vai sentar no banco, procurar a situação mais confortável para ele poder ajustar esse retrovisor. Bom, um grande problema que existe com os retrovisores é o ofuscamento. Os carros que vêm atrás ou na lateral de faróis acesos que acabam decidindo essa luz sobre o motorista. Como é que o motorista faz para evitar essa incidência da luz no retrovisor e no seu coxão? Um retrovisor, hoje em dia, ele vai fazer a regulagem de uma maneira que essa ofuscação não vai atrapalhar nessa sua visibilidade. Mas hoje em dia já tem retrovisores que ele tem um processo que é o retrovisor eletroclomático. Quando a luz do carro incide sobre o retrovisor, ele vai escurecer, evitando esse tipo de problema para você que está conduzindo. Naqueles mais antigos, há a possibilidade de uma regulagem. Ele tem um botão que vai fazer essa regulagem manual para poder evitar um pouco isso aí. Mas ele não tem a mesma eficiência do retrovisor eletroclomático. Tem a resposta mais eficiente. Agora, muitos retrovisores laterais já vêm com o rebatimento. Qual a importância desse recurso? Hoje em dia, a gente sabe que para a gente que mora em grandes centros, você vai estacionar o veículo, questão de espaço, você passa, deixa o carro e pode voltar, pode ter uma surpresa. O retrovisor está quebrado. Então, esse sistema, você acionou o travamento do veículo, ele fecha o retrovisor, evitando esse prejuízo para você. Muitos têm a luz de sinal, a seta, também no retrovisor. Isso ajuda em que o motorista? Foi comprovado que a luz de seta no retrovisor, ela tem uma visibilidade bem maior de quem paralame a própria luz da frente do veículo. Então, ela tem uma visibilidade melhor. Mais segurança, então? Mais segurança. Muito obrigado, Jean, gerente de pós-vendas. Então, fica o alerta, fica a dica para você usar corretamente o retrovisor do seu carro e evitar os acidentes. Tchau. 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 Tchau.